Música Bem-vindos ao Mágico do Prespecial e no programa de hoje vou voltar àquela personagem que eu gosto tanto, leio, mas acabo não fazendo tantos vídeos que é a Júlia, as aventuras de uma criminóloga e claro que eu vou trazer a parte mais especial da Júlia que é a Júlia Especial foi um tanto quanto redundante mas chama-se Júlia Especial que trazia as histórias do Almanaco del Diallo que depois foi cancelada, revista na Itália e se transformou em Júlia Especial mesmo mas essas aventuras da Almanaco del Diallo que foi de 2005 até 2014, foram 10 anos eram focadas em histórias saíam anualmente e eram focadas em histórias da Júlia enquanto jovem enquanto ela estava ainda na faculdade aprendendo criminologia eu gosto bastante da personagem mas essas histórias em específico são as que eu mais gosto aqui no Brasil elas saíram em seis especiais como esse aqui esse aqui é o quinto especial que vem a Almanaco del Diallo de 2009 e depois elas começaram a sair nas edições mensais essa aqui é a edição número 127 que tem a última edição da Almanaco del Diallo de 2014 a partir de então, a partir do ano seguinte todos esses Almanacs que eram comuns na Sérgio Bonelli Editore eles foram cancelados e foram substituídos por revistas especiais do título que ele já levava que era a Júlia, o Tex acabou a Almanaco del Diallo foi para a Júlia Especial acabou a Almanaco del Wester foi para o Tex a Aventura era o Martin Mister e assim tem vários outros na verdade até proporcionou ter mais especiais porque não se restringia ao gênero cada personagem podia ter seu especial mas essa introdução eu já tinha feito no outro vídeo que eu fiz acho que faz dois, três anos atrás apresentando algumas outras histórias da Júlia Especial acho que eu fiz já dois programas com essa temática aí eu estava lendo outras histórias e resolvi fazer mais um vídeo aqui nesse caso tem três histórias duas da Júlia quando jovem e uma delas já adulta mas é uma aventura um tanto quanto insólita que foi publicada na Júlia 145 em outubro de 2010 vamos começar com ela os roteiros eles sempre são do Berardi pelo menos o argumento do Berardi aqui nessa primeira história é o Mantero que faz o roteiro junto com o Berardi e o Antônio Marinetti fazendo a arte por que que é uma história insólita? bem, a Júlia ela tem um carro dela que é da marca Morgan sempre ouvi eles falando, chamando é quase uma epopeia paralela que tem esse Morgan eu sempre ouvi eles falando do Morgan Morgan é um carro, é um praticamente um calhambeque um carro mais antigo deixa eu procurar uma imagem que mostra bem o carro que ela quer trocar já faz tempo porque ele sempre dá problema está mais tempo na mecânica do que com ela andando mas o mecânico dela não quer que ela venda de jeito nenhum esse em específico na verdade não é tão antigo assim ele é de 1967 mas ainda assim é uma peça de colecionador completamente diferente nessa aventura especial ela vende o carro para o próprio mecânico e resolve comprar um carro elétrico só que é um carro elétrico de uma história feita em 2010 então, nossa, como ele não funciona? ainda tem algumas referências de inteligência artificial aqui aparece a super máquina não sei quem assistia o desenho da super máquina ou mesmo o seriado que passava nos anos 80 mas dentro de um computador que ficava do lado do motorista aparecia um rosto e ele conversava com uma pessoa esse carro vai fazer a mesma coisa só que com uma autonomia de 50 km por hora na pista e que não dura 50 km andando sempre tem que abastecer a bateria solar tem um teto que capta energia solar mas não consegue captar energia nenhuma porque ou chove ou fica nublado então são as desventuras da Júlia e a avó dela indo encontrar com uma amiga da avó numa outra cidade mais afastada só que essa amiga da avó é acusada de um crime que teoricamente ela não cometeu de assassinar um carinha aí que é um Don Juan da cidade e aí a Júlia acaba precisando junto com a avó dela tentar desvendar esse crime é uma história engraçada ela não é engraçada ele é um humor mais sutil não é uma comédia escrachada mas é um tom super divertido com a policial que é fã da Júlia então ajuda ela ou pede ajuda dela para participar da aventura bem interessante foi muito legal de ler essa história ela foi lançada aqui nessa aventura de uma criminóloga 127 em 2017 se não me engano foi no finalzinho de 2017 não, março, abril de 2017 já na versão bimestral a segunda história é o caso do detetive Baxter tem o Giancarlo Berardi com Lourenço Calça no roteiro e os desenhos do Matteo Guirlanda com Cristiano Spadoni e aí a gente vai procurar pistas para descobrir quem matou um detetive particular conhecido na cidade e ela acaba se envolvendo porque o estagiário desse detetive particular é um grande amigo de infância que passou um tempo como no exército norte-americano ele voltou para Garden City e agora ele está querendo virar um detetive particular e o personagem ele não poderia ser outro que não o Leo Baxter que é esse detetive particular que é parceiro da Júlia nas aventuras dela na cronologia principal ele aparece em 70% das edições ele está sempre aparecendo é um Don Juan eles têm uma certa principalmente aqui eles têm uma certa química romântica embora não se leva isso adiante por causa de alguns motivos apresentados na própria história mas nas histórias que eu leio da Júlia no momento atual no presente o atrito romântico entre os dois ele não existe mais é bem claro que eles são bastante amigos um confia no outro de forma 100% mas eles não têm mais esse lance romântico aqui a gente ainda tem alguma coisa porque a Júlia tem uma quedinha por ele em paralelo a gente acompanha também esse início da carreira de modelo da irmã a irmã dela que é mais nova ela é super bonita e faz sempre que ser modelo mas nas aventuras do presente a gente sabe que a Norma ela passou por grandes problemas envolvendo com drogas envolvendo abuso e essas coisas e aqui vai mostrar um pouco disso é a primeira vez que ela vai tentar participar de um concurso das pernas mais bonitas contratam um fotógrafo e tem um certo lance de abuso não chega a ter nenhuma não chega a ter estupro nada disso mas é é um assédio bem pesado que mostra que é mencionado e que corre em paralelo a trama e tenta ser resolvido de uma forma ou de outra na segunda história na outra história que eu quero contar é as aventuras criminólogas número 5 é o caso da lua no poço o Jean-Carlo Berardi traz o argumento com o Maurício Mantero que faz o roteiro e os desenhos estão do Steve Borrelly e aqui a gente tem uma história que é de 2009 o Almanaco do Diálogo de 2009 então uma história um pouco anterior embora dê para ler de forma bem independente cada uma das das edições e a Júlia acompanhando o professor dela num dos casos que a polícia pede para ajuda para desvendar eles descobrem um corpo dentro de um poço numa uma propriedade afastada da cidade o corpo tem uma tatuagem essa tatuagem vai levar a investigação para uma pessoa específica essa pessoa na verdade é o Edward Harrell um romancista é um carinha jovem também que faz o Young Adult de policial a Júlia conhece as aventuras que esse que esse cara escreve e eles acabam se aproximando é interessante a forma como a Júlia e essa subcelebridade de Garden City elas fazem uma certa elas se aproximam fazem uma certa amizade o escritor ele é ex-aluno do orientador da Júlia então eles têm um certo ponto em comum mas tudo se desenvolve principalmente a partir dessa dupla inusitada que é feita para tentar desvendar o caso até antes sem chamar a polícia para resolver como se os dois pudessem resolver já que uma é uma estudante de criminologia e o outro é um grande expert de crimes por causa dos seus livros mas é enfim eu falar uma história legal é redundante da forma que eu sempre elogio as aventuras de uma criminóloga então Júlia especial as duas essas duas edições edição especial número 5 edição mensal número 127 com essas com aventuras dela mais jovem e tem essa aventura quem não puder acompanhar as aventuras dela jovem não conseguir encontrar tem sempre as aventuras dela no momento atual no momento cronológico atual inclusive a gente encontra na Amazon os números mais recentes da Júlia Kendall sem contar o relançamento que a Mito está fazendo da Júlia as primeiras 5 edições já foram lançadas em formato italiano e as edições 6 a 10 estão na pré-venda se não me engano as 6 já foram lançadas 7 a 10 está em pré-venda então é uma nova oportunidade de conhecer o personagem sempre bom falar que as histórias da Bonelli elas tem cronologia um personagem ou outro tem uma cronologia maior ou menor mas elas são feitas para serem lidas cada edição pode ser lida de forma completa sem necessitar de uma continuação então pode pegar qualquer edição e ler que vale a pena vocês vão gostar bastante da personagem do que está sendo tratado então vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Shopping do Presta no Facebook me sigam no Instagram no arroba prestogaudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos